A CIDADE NO BRASIL Ayo, merapat-merapat Geser sini, Pak Gante Sayangku, aku butuh kocok turun Cintaku, 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 aku butuh kocok turun Rindu ini, tanahlah terpendam Cintaku, aku butuh kocok turun 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 Tchau, tchau, tchau! Saia... Seu dia, se aqui No dia já deve ter, mas Cristina do mundo No dia não não podia ter Talha depois ela Lhe deve ser Amém. Ok, bom cantinho